Minha casinha fica na beira da praia Acordo bem cedinho e solto a rede no mar Sou protegido por Nossa Senhora dos Navegantes Que sempre me acompanha por onde quer que eu vá A noite chega e vou lá pro meu terreiro Orar pra São Francisco o nosso padroeiro Na praça da igreja tem que ameça e fogueira Todo mundo dança na roda de capoeira Na Bahia vejo o pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol E na praia do forte subo no farol Na Bahia mergulho nos corais, nos corais Encontro alegria, o amor e minha paz Minha família é meu barco, meu anzol Que trato com carinho quando saio pra pescar Na lua cheia, serafins, descem do céu Meu anjo da guarda nas noites de luar Eu tenho amigos que são muito famosos Sempre me encontram para prosear Na mesa do bar, damos muitas risadas Contando histórias boas de recordar Respeito a natureza, saudando os orixás Sempre peço, peço a minha mãe em Manjá Eu levo a vida com muita fé e devoção Vivo a natureza abrindo o meu coração Na Bahia vejo o pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol E na praia do forte subo no farol E na praia do forte subo no farol Nos corais, nos corais Nos corais, nos corais Encontro alegria, o amor e minha paz Eu tenho amigos que são muito famosos Sempre me encontram para prosear Na mesa do bar, damos muitas risadas Contando histórias boas de recordar Contando histórias boas de recordar Contando histórias boas de recordar Respeito a natureza, saudando os orixás Sempre peço bênçãos a minha mãe em Manjá Eu levo amigos que são muito formosos Sempre me encontram para prosear Na mesa do bar, damos muitas risadas Contando histórias boas de recordar